Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Pede uma parte e dois minutos pra cada um, vamos lá. O Brasil que o Nicolas fala, ele não existe na realidade. Ele não existe na realidade. Você tem um governo que não tá preocupado com a vida das pessoas, que não tá preocupado nem com o emprego das pessoas, porque não tá passando uma reforma administrativa, uma reforma tributária, porque não tá passando nada. A reforma tributária aumenta impostos, entendeu? Não só aumenta o IOF, mas taxa também lucros e dividendos. Você tem uma reforma administrativa que hoje mesmo o Jair Bolsonaro falou, olha, o que eu pedalar de gastos, que ele tá pegando aí a PEC agora dos precatórios, o que eu pedalar, eu vou colocar pra aumentar o salário de servidores. Você tem um país jogado no chão por todas essas atitudes do presidente da república, que não tem a menor, nem o menor respeito pela vida humana, e nem a menor respeito pela coisa da vida pública. E o cara vai pra Dubai pra prestar vassalagem pra este cara, você tá entendendo? Não volta com nada, volta com quatro cartõezinhos aqui. Não poderia ter voltado com nada, eu viajei. Eu viajei. E diz que tá um monte de coisa. Eu viajei. Sendo que... Isso eu tenho que falar contra mim, cara. Peraí, peraí, Nigo. Tem que falar. E aí o que a gente viu até agora? Ficou me xingando pra caramba antes, falando um monte de coisa. Agora tá dando aqui de cordeirinho. Você não é um machão, pô? Calma, calma. Tu não é um machão? Vamos lá. Ei, Vilela, me chamou de serra de satanás. Falou, falou. E é o caramba, meu irmão. Você não sabe mais que a minha vida é de espiritual, não. E é o caramba. Aí o cara me chama de monte de coisa e agora vem pagar de cordeirinho. Você é servo da mentira, cara. Você é servo da mentira, cara. Você é um mentiroso. Você é um desonesto. Você tá passando vergonha. Graças a Deus, você aqui vai ficar marcado na história eternamente. E ó, os seus assessorzinhos que estavam gravando aqui, posta tudo na internet, tá? Porque quando ele chegou aqui, ficou fazendo palhaçada aqui comigo. Levanta aí que não sei o quê. E eu te perguntei. Quais são as provas de que você não teve relação sexual com um travesti? Foi isso que você fez comigo? Foi isso que você fez comigo? O cara abaixo. É o cara abaixo. Você falou que eu sou o cara abaixo? Calma, calma. Abaixo nada, pô. Orlando Lloyd. Ó, o cara não deixa eu esperar três minutos. Orlando Lloyd. Ó, eu paro em um minuto e vinte e oito. Ah, o cara certinho aí, ó. Ah, o cara certinho. Eu vou te mostrar, então, o que você fala para os outros. O cara certinho. Só deixa ele terminado. O cara certinho aí. O cara certinho. Ação e ação, meu irmão. Ação e ação. Aprendi isso. Ele tá deixando falar, mano. Aprendi isso. Cara, me ajuda, cara. Deixa ele falar. Mostra o que você quiser, cara. Não, mas anota e depois você fala tudo. Vai, vai, vai. Termina, né? Você esqueceu disso aqui, né? Peraí. Escuta agora. O que tem sua mãe? O que tem essa velha vagabunda? Minha velha o quê? O que tem essa velha vagabunda? Oh, nossa. Minha mãe é uma velha vagabunda. Então, vagabunda, e aí? É isso mesmo. Minha velha vagabunda arrombada, e aí? Isso aqui é você falando. Quer apagar na minha frente aqui agora que você é tranquilinho? Pelo quê? Pelo quê, cara? Sei lá, ninguém chama os outros da mãe de vagabunda, não. Pelo quê? Você também faz isso, porque me bater aqui, queria me bater. Hein, cara? E você vai perder um também. Inclusive, galera, eu vou ganhar um processo contra o Nandoloide e vou viajar pra Dubai com o seu dinheiro. Ah, beleza. Vai lá. Fechou? Então vamos lá. É o seguinte. Na moral, eu não consigo ficar dando audiência pra isso aqui, não. Já tá muito bem registrado. Graças a Deus, entendeu? Ficou mostrando aqui, é, é, é... Vamos lá. Fala as notinhas dele aqui, usando a imprensa brasileira pra poder ficar embasando seus argumentos. Cara, você tem que ouvir, né? Você nem é adulto, é. Você nem é adulto, é. Já são nove horas da noite, então termina aí. Eu vou te ouvir, eu não vou falar mais nada e eu vou embora, porque é desgastante. Vai embora, foge aí, cara. Foge aí. Foge aí, Nicolás. É tudo que você quer, né? Foge aí, Nicolás. É tudo que você quer. Vamos lá. Foge aí. Fugiu não, eu vim aqui, meu pai. Vamos lá, vamos lá. Eu vim aqui. Foge aí, campeão. Vocês sabem quem falou que eu ia regar. Eu tava com o óleo, falando com vocês. Achei que era mais. Achei que era mais. Foge aí, campeão. Isso aqui é um quinta cataguira da Deep Web. Aqui a gente não vai desligar o microfone, não tem nada. Só o Nicolás. Só deixa ele terminar. Você mita lá, cara, pro seu povo. Mita pro seu. Os crimes de Jair Bolsonaro são o seguinte. Advocacia administrativa. Fez ou não fez? Fez administração. Crime de advocacia administrativa. Eu não sei, eu sou advogado dele, eu não trabalho pra ele. Bolsonaro? Eu não sei, eu não sei. Então, crime de Bolsonaro. Crime de advocacia administrativa. Crime de irresponsabilidade. Infração das medidas sanitárias. Qual crime de irresponsabilidade ele cometeu? A primeira coisa que ele fez, meu irmão... Não, é exatamente... Você tem que estar na ponta da sua língua. Tá falando que é criminoso. Interferir na Polícia Federal. Não interferiu? O seu candidato falou que não interferiu na roda-viva. Não interferiu? O seu candidato... Não, o Sérgio Mourinho, o seu que falou. Onde que ele falou? Ah, eu vou ter que ficar mostrando aqui toda hora. Aqui, ó. Tem, tem, tem. Calma, calma, né, cara? Ajuda. Cara, ele mente compulsoriamente. Galera, você vai colocar agora, roda-viva, assim, ó. Sérgio Moro diz que Bolsonaro não interferiu na PF. Seguinte. Gente compulsoriamente, cara. Vamos lá. Tá aqui, ó. Calma, calma. Esse aqui é o print do seu presidente da República. Falando PF na cola de 10 a 12 bolsonaristas. Certo? A troca ele pode fazer. Ele falou aqui, ó. Mais um motivo pra troca. A troca ele pode fazer. É prerrogativo do presidente fazer isso. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois? Não só ele trocou, como a gente tem a seguinte notícia. Delegado da PF, responsável por extradição de Alando Santos, exonerado. Delegado da PF que investigou Ricardo Salles é dispensado do cargo. Diretor da PF, afastado, afasta delegado que investiga Jair Renan e fake news. Apuração do caso Queiroz ajudou a derrubar o diretor da Polícia Federal do Rio. Então, só aqui, meu irmão... Foi mal, foi mal. Foi se querer. Foi mal. Por isso só a voz aqui do Nando. Beleza. Vamos lá. Então, você tá falando que crime de advocacia administrativa, crime de responsabilidade não teve. Então, os crimes dos caras... Esse aqui, ó. Advocacia administrativa, certo? Provado com o que ele fez com o diretor da PF. Crime de responsabilidade. Infração das medidas sanitárias. Charlatanismo. Quando ele falou, eu tomo cloroquina e todo mundo pode tomar também. Limit charlatanismo. Qual é o ativo que tá isso no código? Charlatanismo. Prevaricação. Nossa, não dá pra levar você a sério. Prevaricação. Anota aqui, Aníbal. Não, mas é muita mentira, cara. Vou ter que anotar aqui. Deixa eu terminar. Lavagem de dinheiro. Limit charlatanismo. Quando o cara estava lá... Então, assim, o Flávio Bolsonaro não tem nada a ver, né? Como assim, Flávio Bolsonaro? Você tá querendo... Se o Flávio tiver errado, o que paga? Não sou Flávio, não, meu irmão. O líder da brincadeira, meu irmão. O líder da brincadeira era o seu Jair Bolsonaro. Era o seu Jair Bolsonaro. Lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, formação de quadrilha. Tá bom, Luiz. Agora eu posso responder. É o seguinte, galera... Peraí, peraí. Terminou? 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 Vamos lá. Gente, o cara vai falar comigo que o crime que o Bolsonaro cometeu foi charlatanismo, tá de sacanagem. Agora, vou defender ele com... Vou responder ele na questão da interferência da PF com o próprio candidato à presidência dele, tá? Aqui, ó. O próprio candidato à presidência aí. Esperar ele falar aqui, ó. O próprio presidente à candidata, tá? O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal. Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente. Nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Isso. Aí, continuando aqui... É... Sim, esses são os fatos, cara. Então, esses são os fatos. Ele te respondeu, seu candidatozinho respondeu? Ele não incriminou ninguém, cara. Não, peraí, peraí. Você disse que ele interferiu. O seu candidato falou que não. Com o que você vai ficar? Como que falou... Ele acabou... Como que falou? Tá de sacanagem, né? Ó, meu irmão... Não, eu falo agora. É o seguinte, cara. Esses crimes aí, falou... Eu posso pegar a sacolinha aí? Pode, pode. Cadê? Não, não, a sacolinha dos crimes que ele cometeu. Tá aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui que você colocou aqui? Lavagem de dinheiro. Onde o Bolsonaro lavou, Dinho? Junto com a lojinha de panetones do senhor Flávio Bolsonaro. Peraí, o Flávio... Junto com o Carlos Bolsonaro. O Flávio compõe o governo federal? Não, não compõe. Então, acabou, então. Vamos lá. Ocutação de patrimônio. O que ele ocultou? Meu irmão, 14 imóveis comprados com a ex-esposa dele em dinheiro vivo. Então tá bom. Com a 14 imóveis, então, pede impeachment no Bolsonaro. 29,5 milhões de reais. Quem compõe essa quadrilha aí do Bolsonaro? Os seus filhos marginais. Gente. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Agora eu falo. Então é isso. Esses aqui são os crimes aqui que o Nandolodi falou que o Bolsonaro cometeu. Ou seja, isso aqui é ninguém no mestre. Ninguém mestre de direito. Nenhum jurista sério leva isso aqui em consideração a sério. Ninguém... Eu vou olhar pra minha câmera de verdade aqui. Ninguém leva isso aqui a sério. Miguel Realizu ainda não. Ninguém... Escuta. Ninguém leva isso aqui. Ninguém leva isso aqui a sério. Crime de charlatanismo. Lavagem de dinheiro. Dizer que formação de quadrilha dele com os filhos dele. Não. Isso aí não teve. Você... O quê? Não teve. Não teve o quê? Nada disso. Então é. Você acabou de falar que não teve. Você tá sendo queirônico. Eu tô falando. Não teve nada disso, então? Não. Não teve. Estou perguntando pra você. Não, não teve. Não teve. Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, não teve. Agora, você, cara, é o seguinte. Isso aqui é tão raso que... Ah, não. Tá bom. É raso mesmo. É raso mesmo. Tá bom. Como eu disse aqui no começo aqui... O cara recorreu dez vezes. Eu não saberia nem qualquer debate disso aqui. Sabia nem qualquer... O que você falou que ia debater comigo? Por exemplo, você não abriu um ar sobre o meu trabalho. É isso. Falou que... Ai, não devia estar em Belo Horizonte trabalhando. Você não sabe falar sobre o meu trabalho, cara. Você tem noção disso? Nós viemos aqui debater o que? O governo Bolsonaro, cara. Ué, e você não falou isso comigo? Do governo Bolsonaro. Eu acabei de falar. Eu sou advogado. O tema é governo Bolsonaro. Ele não consegue... É porque é o seguinte. Ele não consegue compreender que uma pessoa consegue fazer uma balança de forma madura de... Oh, tem os acertos. Tem os erros, né? E você não consegue acreditar que alguém desse lado possa fazer isso agora. Olha a análise que você faz completamente desequilibrada. Se você me conhecer, conseguir me citar um projeto que eu fiz, você fala que eu sou servo de satanás, que eu sou um vagabundo, que eu sou um monte de coisa. Acho isso mesmo. Então, eu estou te falando. Você é uma pessoa desequilibrada e que tem análises desequilibradas. Você só consegue enganar a sua audiência e enganar pessoas que daqui a pouco, né? São mais novas. Daqui a pouco elas param de seguir. Porque você vai ver que você não tem o mínimo de honestidade. Eu acabei de falar. É impressionante que até o final do programa você não vai confessar que você mentiu sobre mim. Mas essa discussão não vai ficar aqui, não. O que eu menti sobre você, campeão? Você sabe? Eu não vou ficar repetindo isso aqui, não. O que eu menti sobre você? Eu não sou um papagaio ventríaco, não. A questão é o seguinte. Você vai responder isso na justiça. Tá ótimo. E aí é tranquilo. Você vai responder isso na justiça e vai provar pra mim tudo que você me acusou e fez calúnia na internet, juntamente com a sua trupe. Daniel Gentili, Kim Kataguiri, um monte lá de idiota que fica lá falando um monte de mentiras sobre mim. Ou seja, você não conseguiu apontar nada a respeito do meu trabalho. Você percebeu? Você não quer discutir sobre mim porque você não tem nada pra falar. Você não sabe se estão... Nós estamos discutindo o governo Bolsonaro, cara. Não o que você vai fazer, não. Mas aqui, eu sou o que... Escuta, além de um apoiador, o que eu sou do governo Bolsonaro? Vassalo. Um lambe-botas. Pois é. E aí? É com esse cara que você quer debater? Tipo assim, eu sou um apoiador, meu irmão. E aí? Tô falando que é crime você ir lá lamber a bota de Jair Bolsonaro, não. Então, tá qual o problema do que eu viajar? Tô falando que é o seguinte, meu irmão. Você tá falando o seguinte, nada. Você não fala absolutamente nada. Ninguém nunca vai saber. Ele tá trabalhando com hipótese, pessoal. Ninguém nunca vai saber como foi gasto o cartão corporativo porque tá em sigilo. Eu discordo que tá em sigilo também. Pra mim, se eu fosse presidente, eu abriria. Agora, você não tem nenhum argumento pra poder falar sobre mim. É isso. Você utiliza o Bolsonaro pra poder me atacar. É só isso que acontece. Então, assim, eu vim aqui, não sabia nem qual era o escopo do debate. Você é um cara que na rede social é machão. Me xingou de um monte de coisa. Agora, você não teve peito pra poder chegar aqui e falar comigo, de fato, aquilo que eu já fiz de errado na minha vida, ou seja, você ficou em hipótese, trabalhando com hipótese. Eu trabalho com fatos. Você é um cara que tá com uma trupe que eles, de fato, levantaram lá gente de esquerda lá dentro, igual o PSOL, igual o Ciro Gomes. Essa é a sua trupe, essa é a sua laia. Que palhaçada, cara. Que palhaçada mesmo, eu também acho. O governo Bolsonaro votou 440... Você tá junto com o Danilo Gentili, que ele contou tanta piada que ele virou uma. Inclusive, Danilo Gentili, se algum dia você vir isso aqui... Cara, o Danilo Gentili, inclusive, ele já compartilhou o vídeo meu, sabia disso? Eu achei que o cara... O Danilo Gentili já compartilhou... Eu poderia falar e não me interromper. É, mas tá marcando algum tempo. O que você falou? Um tempão também, eu vou terminar. Eu vou terminar. Eu simplesmente... É o seguinte... Galera, quem tá assistindo aí... Peraí, eu acho que ficou... Eu vou falar... Opa, foi mal. Eu vou falar mais 30 segundos aqui. Eu acho que o microfone dele tá ok aí. Tá de boa? É que para não sumir, vai lá. É o seguinte, ficou bem claro aqui o trabalho de hipótese que ele trouxe. Ele trouxe um caderninho aqui, entendeu? É hipótese. Ele trouxe um monte de hipóteses aqui, nenhum tipo de fato. E graças a Deus que é muito bom andar na verdade, andar na luz, quem me conhece sabe. Esse cara aqui não sabe nada a respeito da minha vida espiritual, do que eu faço. Enquanto você fica falando mal das pessoas na internet, assim como o Felipe Neto fez antigamente, eu tô ministrando nas igrejas. Você falou mentira pra mim, que eu falou mentira pras pessoas que eu utilizei dinheiro público pra poder turistar no Rio de Janeiro, eu utilizei dinheiro público. Você é mentiroso. Colocando as pessoas contra mim, no seguinte sentido, como se quem banca as minhas viagens, eu tô usando o dinheiro da Câmara, usando o dinheiro da instituição, eu tô usando o dinheiro do meu salário, sabe? Eu nunca vi uma acusação tão pífia, uma acusação tão ridícula como essa, como se o político... É, eu tô sendo político, eu me candidatei pra isso. Eu tenho 29.388 pessoas. Pra gastar a grana do povo pra ir pro Jovem Pan. Eu posso gastar do jeito que eu quiser. Meu irmão, eu posso inclusive até comprar o seu curso. Cada um compra a merda que quiser, eu poderia comprar o seu curso de merda. Mas aí seria errado? Ok. Eu posso gastar o meu de... Ô, Guilela. Tá falando que é errado, campeão? Guilela. Você tá falando que é imoral. Imoral o quê? Eu gasto o meu salário? Que é coisa de canalha, que é coisa de lambibota. Ô, Nando, 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 é imoral gastar o meu salário. Responda sim ou não. É imoral enquanto o povo de BH... Eu posso gastar o meu salário. Ó, galera, é isso. Então, assim, o máximo que ele conseguiu me atacar é que eu gasto o meu salário. Manchete. Vereador Nicolas Ferreira gasta o seu salário. Então, toda vez que eu vou gastar alguma coisa... Pra lamber a bota de... Eu posso gastar com... Ô, gente, vocês estão vendo aqui? É pra mim o suficiente. Finalizei, finalizei.